Fala pessoal, vídeo rapidão pra atualizar vocês, a Pluto TV, depois de ter lançado 9 canais, surpreende e hoje lança mais um canal na grade. Então somando nesses últimos dias, nesse curto intervalo de tempo, 10 canais adicionados no serviço. O canal de hoje é um canal que fala sobre o universo de beleza, moda e estilo de vida. O nome do canal é Sala Online. Nesse momento da gravação aqui do vídeo, a programação mostra um conteúdo de podcast, relacionado a esse assunto, o assunto do canal, moda, beleza, organização. Então nós temos agora 10 canais nesse intervalo curto de tempo. A gente fez um vídeo bem recente, pra quem ainda não viu, mostrando um pouquinho dos 9 canais que chegaram, inclusive alguns canais clássicos da MTV, relacionado à música. Então pra quem gosta desse assunto, beleza, bem-estar, dicas de moda, entre outras coisas, parece que esse canal trata desse assunto. É isso então, a Pluto às vezes passa um bom tempo sem apresentar novidade nos canais lineares. E agora, num curto intervalo de tempo, são 10 canais adicionados. Pra quem não viu o outro vídeo, posso deixar aqui no final. Muito obrigado pela atenção, não esquece de deixar o like de sempre aí. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Música Tchau, tchau.